Depois de festejar os 100 anos do Monteiro Novato, foi uma data importantíssima que eu fiz na música, que inaugurou o mercado infantil no Brasil, embora existisse, era só de Marcos, os trabalhos do Chico, do Lobo, do Ministro Moraes, do Toquinhas, sabe? Já eram coisas muito bonitas para criança, mas a gente emplacou o primeiro grande hit, assim, do Mercado Infante Juvenil, que foi o Lindo Balão Azul e que a gente fecha. Eu vivo sempre no mundo, na lua, no mar, porque o seu mundo se dista, o meu mundo está lá atrás, eu vivo sempre no mundo, na lua, no mar, e eu vivo sempre no mundo, na lua, no mar, porque o seu mundo se dista, Música 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 Música